Já podem ser feitas doações para o projeto Mil Brinquedos, organizado pelo PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família de Cacoal e Riozinho, que tem como objetivo arrecadar brinquedos para serem distribuídos para as crianças que são atendidas pelo serviço. O projeto Mil Brinquedos é um projeto que está sendo desencadeado pelo PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, um serviço que funciona dentro do CRAS. Então, esse ano a gente está com um projeto de arrecadação. Nossa intenção é arrecadar mil brinquedos. Se a gente conseguir, com a ajuda das pessoas, arrecadar mais de mil, seria melhor ainda, mais crianças ganhariam um brinquedo nesse Natal. Marilda ainda explica que os brinquedos podem ser tanto novos quanto usados, que estejam em bom estado de conservação. Geralmente, as mães que têm filhos têm brinquedos que estão parados há muito tempo, falo por mim, que sou mãe, e a criança já não brinca mais. Então, a gente pensou, primeiramente, em arrecadar um brinquedo usado, em bom estado, lógico, que esteja parado em casa. Mas também, quem não tem crianças e quer ajudar as nossas crianças dos serviços aqui do CRAS, pode também estar comprando um brinquedo novo, que a gente recebe com carinho também. Vale a pena a gente ressaltar que vocês atendem crianças carentes, né? Então, que muitas das vezes, talvez nem receberiam um brinquedo sequer. Então, essa oportunidade da população está ajudando. Exatamente. Nós atendemos crianças em vulnerabilidade social, que geralmente não têm um brinquedo em casa, e os pais não podem, por motivo de escassez, né? De financeira mesmo. Não têm condições. E a gente está trabalhando exatamente para isso, para a criança poder receber um brinquedo. E a gente, doando o brinquedo, a gente recebe um sorriso. São 18 pontos de arrecadação espalhados na cidade. Ainda segundo Marilda, o recolhimento desses brinquedos está marcado para o dia 18 de dezembro. Nós vamos estar recolhendo essas caixas nos locais de arrecadação, mais ou menos em 20 de dezembro. Mas se as pessoas puderem até 18, no máximo 19 de dezembro, estar contribuindo, a gente agradece.